Bom dia minhas linduchas! Hoje é dia 5 de julho, domingo, e eu tô começando a gravar um vlogzinho pra vocês hoje. Eu espero que seja mais curtinho esse, porque só vlogs longos às vezes não agrada todo mundo. Enfim, hoje eu acordei mais tarde, né, comparado ao que eu costumo acordar. Eu acordei já era 9 e meia, mas eu tava precisando, gente, desse sono aí, enfim, minhas costas estavam muito doloridas. Aí eu tomei um remedinho pra dor ontem à noite, aí eu acho que esse remedinho me fez dormir mais, e foi realmente o que eu precisava, porque eu acordei muito melhor. Eu acordei, a família toda já tinha tomado café, meu amor não aguentou esperar, porque ele acordou bem mais cedo que eu, acho que ele acordou 8 horas, então ele tava morrendo de fome. E aí eu acabei tomando só um cafezinho preto agora, com 3 bolachinhas água e sal. Ih, gente, eu tô aqui num dilema, porque o vídeo que era pra ser publicado ontem, sábado, aconteceu de tudo com esse vídeo. Parece até praga, viu? Oh, meu Deus do céu, vou te contar. Enfim, esse vídeo o computador desligou, pelo meio do processo de renderização no Sony Vegas, isso é terrível, porque eu tenho que recomeçar tudo do nada. E aí na madrugada que eu deixei ele carregando no YouTube, faltou internet, e agora a internet tá assim, vem, vai, vem, vai. E até agora o vídeo não foi publicado, o vídeo que era pra ter ido lá ontem, 7 horas da noite. Então, é isso, haja paciência, ele tá aqui, ó, descarregando no YouTube, mas de novo a internet caiu. E eu vou agilizar outras coisas, porque hoje, gente, ai, hoje vai ser tão legal. Hoje a gente vai fazer o nosso primeiro churrasco aqui na Casa Nova. E eu tô muito feliz com isso, por isso que eu vou começar a gravar esse vlog pra vocês, participarem desse nosso momento, sabe, que parece ser coisa pouca, mas pra mim, assim, eu sei que pra minha família é um momento bem especial. É isso, então, vamos que vamos, continuem me assistindo. Meninas, e essa é a minha cozinha, no domingo de manhã. Muita coisa espalhada, tem xícara suja aqui na mesa. Essa travessa aqui que foi do almoço de ontem, porque ontem eu fiz almoço, né, a Sandra não trabalha dia de sábado comigo. E olha o estado também desse fogão. Ai, meu Deus, um monte de panel sujo. A pia também, tá daqui de jeito. Então eu vou começar a dar uma organizada aqui nessa bagunça, porque senão não tem como rolar nada aqui, né, gente? Tem como fazer churrasco, tem como fazer nada. E o meu amor também já tá ajeitando as coisinhas aqui. Oi, amor. Oi. Dá bom dia pras meninas. Bom dia. Ele já tá deixando o cantinho limpo. Oi, Luna, dá bom dia pras meninas. Oi. Com o pijama mais lindo desse mundo, da Barbie. Coisa mais fofa. Então a gente vai fazer nosso churrasquinho aqui hoje. Não reparem, gente, aquele pedacinho da parede ali de cimento. Porque quem me acompanha aí sabe que aquilo ali foi o problema. Que deixou a gente louco. Estava um cano estourado ali, a água tava indo toda embora. Aí eles tiveram que quebrar pra consertar. Mas o importante é que eles consertarem. Logo, logo vai vir um pintor ali pra arrumar aquilo ali. Só tava esperando mesmo o cimento secar. Agora que aparentemente ele secou, o pintor vai consertar e vai ficar tudo lindo. Aqui nesse cantinho, depois no vídeo de tua aí da casa, eu vou explicar melhor pra vocês. Mas aqui nesse cantinho a gente tem vários projetos com ele. De fazer um cantinho do churrasco com ele, né? Que vocês sabem que casa de gaúcho, canto de churrasco, ele deve ser bem valorizado. Então vamos voltar aqui pra bagunça. Meninas, agora que eu já dei uma ajeitadinha de leve aqui, eu vou começar a mexer nas carnes de hoje. E elas já estão aqui, ó. Vai ser salsicha ou linguiça, depende da região aí, né? Coração que eu vou temperar agora. E a gente comprou essa carne aqui também. Ai, ai, ai. Essa carne que é uma alcatra. Ela tá bem bonita, tá vendo? A carne eu não preciso mexer porque eu deixo pro meu amor mexer. O que que tem você? Tá linda? Com o alcatão da Barbie, né? De banho, de banho, de banho. Cabelo preso pra variar, só quer saber de cabelo solto. Fica tão linda assim, né, meninas? Ó. Fica linda de rabo de cavalo. Então eu vou adiantar isso aqui logo agora, amores. Porque depois que eu terminar de temperar aqui esse coração, eu vou tomar um banho que eu ainda quero fotografar hoje com o meu amor. Ele só tá me esperando. Deixa eu agilizar aqui. Tô pronta pra fotografar, mas eu tô derretendo, gente. Tá muito calor hoje. E eu amei esse look, ó. Esse vestidinho é lá da Dress Gal. Daí eu coloquei esse colar aqui que eu comprei lá no Feraguai. Esse chapéu também é lá da Dress Gal. Deixa eu vir pro espelho maior pra vocês verem. Ó. Bem bonitinho, né? Daí ele tem essa transparência aqui, ó. Até já mostrei ele no vídeo lá do Recebidos da China. E esse sapato aqui que é tipo uma botinha cheia de spikes. Eu acho que o look ficou legal. Combinou, né? Que vocês acharam aí? Então agora vamos fotografar. Antes que eu derretar. Então, meninas, eu acho que a gente vai fotografar aqui. Porque como o look é todo preto, eu falei que meu amor, vai ficar bom um muro assim mais colorido. Com mais alguma coisa diferente. Até pra destacar mesmo, né? A produção. E eu... Vocês sabem que eu fotografo geralmente com a Sandra. Mas o que acontece? A Sandra, ela tá ficando comigo só meio turno. Ela não tá mais trabalhando comigo tempo integral. E aí ela vai embora super cedo. Tipo, uma hora, um e meia, ela já terminou tudo e vai embora. Aí, pra ela fotografar comigo, eu me sinto super mal. Porque eu acabo forçando com que ela fique mais tempo do que ela deveria. Não é que ela não faça isso, sabe? Pelo contrário. Ela é uma pessoa super boa, tranquila. Ela ficaria sem pensar duas vezes se eu fosse pedir. Mas fica complicado porque eu sinto que eu fico com a consciência pesada. E eu fico me arrumando muito assim, apressada. Pra poder não atrapalhar ela. Então, eu tava avisando já pro meu amor que vai ficar difícil. Ele vai ter que me ajudar. Ele vai ter que voltar a me fotografar. Não sei se ele lembra. Porque tem muito tempo que ele não fotografa comigo. Não sei como vai ficar essas fotos. Tomara que fiquem legais. Porque ele perdeu meio que a prática. E aí, amor? Será que você lembra ainda? Oi, meninas! Olha quem tá passando ali, gente. Minha amiga Camila e as meninas. Pegaram a gente no flag. A gente vai fotografar aqui. Oi, lindona. Eu vou fotografar aqui, Mila. Tudo bem aí, né? A linda tá aqui no carro. Eu vou fotografar aqui. Música Meninas, chegamos lá das fotos. Foi bem rapidinho, é bem rápido, até que eu não sou chata pra fotografar. E a aluna me pediu, por favor, por favorzinho, coloca esse sapato em mim, ó. Ó o sapato que ela tá aqui, ó. Você sabe caminhar nesse sapato, mamãe. Chave! E a miúcha tá toda dengosa, tá toda dengozinha, tá querendo um carinho. Vamos dar um carinho nela, vamos, vamos dar um carinho nela. Meninas, eu sei que vocês vão perguntar, talvez tenham reparado, que meu cabelo ficou maior, né? Cresceu, ó, da noite pra um dia. Não foi nada de... foi um truquezinho. Eu tô usando o aplique da Ibiré, que é um aplique que eu recebi faz um tempinho. Só que eu não costumo usar ele no meu dia a dia, eu só uso mesmo ou pra gravar vídeos, às vezes, raramente também. Ou pra fazer fotos, que foi o caso de hoje, quando o look combina, ó. Como esse look mesmo, eu achei que ele pediu um cabelo maior. Daí eu usei esse aplique. E eu nem tô usando ele todo, porque ele veio mais cabelo. Eu tô usando apenas uma fileirinha de cabelo. Mas ele ainda pode ficar mais cheio do que isso, mas eu não quis, eu deixei assim mesmo. Agora eu vou me desfazer um pouco, vou trocar de roupa, porque eu vou pra cozinha. Dá continuidade no churrasco, que a gente vai começar a fazer agora. Pronto, meninas, eu tirei aquele vestidinho pra não correr o risco de manchar ele na cozinha. E aí agora eu vou fazer algumas coisinhas pra acompanhar o churrasco. A gente aqui, tanto eu quanto meu amor, a gente não gosta de comer muita comida quando faz churrasco, sabe? Tipo, a gente dá prioridade a ficar beliscando a carne mesmo. Então, eu não vou fazer comida aiada, feijão, arroz, macarrão, essas coisas, sabe? Porque acaba que vai fora, ninguém come, e aí não adianta fazer pra desperdiçar. Eu vou fazer só um aipim, que tá aqui o aipim até, ó, eu vou cortar ele, vou cozinhar. E vou fazer ele igualzinho a minha cunhada me ensinou, que é a irmã do Davi, ela é gaúcha, né? Daí ela me ensinou a fazer o aipim cozido com a farofinha bem gostosinha, fritada em cima. Eu vou mostrar pra vocês, daí de repente, se vocês quiserem fazer aí na casa de vocês, vocês falam. É bem comum lá no sul, sabe? É bem típico, fica bem gostoso mesmo. E além desse aipim, eu vou fazer também uma saladinha de tomate cortadinha, umaquelas picadinha bem tradicional pro churrasco mesmo. E só, gente, vai ser só isso, porque se eu fizer mais do que isso, eu sei por experiência própria aqui de casa, que é demais da conta. E eu tô super preocupada, porque o meu amor, ele pegou o meu secador caríssimo da Thaip pra poder acender, ó, o fogo do churrasco. Olha isso, meninas. Eu estou, gente, aqui com o coração na mão de ver isso, sabe? Dizendo ele que não vai estragar, mas eu tô com muito medo, porque esse secador é caro. Esse secador, acho que foi uns 200 reais. Nem sei quanto não tá agora. Eu vou matar ele se ele estragar meu secador, viu? Tá, guarda lá. Ai, meu Deus do céu, gente. Homens, viu? Eles não têm noção do valor disso aqui pra gente, nós mulheres. Tchau, tchau. 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 Meninas, eu tava em meio ao meu churrasquinho aqui de domingo Daí vieram me entregar esses brigadeiros, olha isso gente, olha isso Vê se não tem tudo a ver pra uma sobremesa depois de um churrasco incrível como esse que a gente tá fazendo aqui Então, ela veio me entregar porque ela tá com o Instagram agora Que é o arroba brigadeiros gourmet, se eu não me engano Eu vou deixar direitinho aqui no canto da tela e no inbox também desse vlog Pra vocês darem uma olhadinha, quem é daqui de Serrinha e região, que eu sei que me assiste Que ela faz brigadeiros incríveis, com um preço bacana, sob encomenda E é aquele brigadeiro com toque especial que é o brigadeiro caseiro, sabe, né Aquele brigadeiro industrializado, que tem um gosto às vezes não tão bacana Então, eu vou provar com certeza ainda hoje, eu vou contar pra vocês Mas a cara, tá uma tentação Daí ela deu uma caixinha pra mim e uma caixinha pra Luna Porque vocês sabem que a Luna ama doce também, né Qual a criança que não ama E tem um formigão aqui em casa que eu sei que também vai querer Então vai dar pra todo mundo porque tem bastante brigadeiro aqui Tem de limão, tem de amendoim, tem de morango, daí tem esses de copinho aqui Tá dando água da boca, eu vou até guardar A Luna já quer pegar um, vem cá, vem, vem cá, vem Olha isso aqui, ó Ela tá em cima aqui querendo pegar já E ela tá tomando banho numa bacia que eu tenho que mostrar pra vocês Ela tá de bacia e tudo aqui no quintal Vocês têm noção do que é isso? Olha que maravilha, gente Olha que delícia Saudade de tomar banho de bacia assim Ai, que linda Meninas, eu voltei agora pra cozinha pra terminar de fazer aqui o aipim, tá Ele já tá cozido, eu coloquei aqui ele nessa travessa E eu vou fazer aquela farofinha que eu falei pra vocês que fica bem boa Eu coloquei o óleo aqui na frigideira já, ó Eu tô deixando esse óleo ficar bem quente A panela tá ligada, ó O fogo tá ligado Não reparem essa frigideira minha porque ela é a mais velhinha Só que é aquilo, panela velha que faz comida boa Eu adoro essa frigideira e eu só sei cozinhar nela Então eu coloquei óleo e agora eu vou colocar um pouquinho de manteiga também, ó Essa aqui acho que nem manteiga é margarina Daí eu vou colocar mais ou menos uma colher de sopa junto com aquele óleo ali, vocês vão ver Bem, beijos! Música Música Meninas, apareceram essas duas linduchinhas aqui que são vizinhas. Essa é a Larissa, não é isso? Acertei? Tá. E essa aqui é a? Melissa. Melissa, elas são nossas vizinhas e elas vieram conhecer a Luna e a gente aqui. A mamãe delas também tá aqui, mas não quer aparecer, tá com vergonha. E olha que coisa mais linda que elas estão, ó. As duas estão de sandália iguais, iguais, ó. Da Fronzen. Da Fronzen. A Luna adora Fronzen também, né mamãe? E vieram tirar foto com a Luna e comigo. A Luna que quer vestir roupa. Ela só quer vestir roupa. Música A Luna que quer vestir roupa. Meninas, já são quase cinco e meia da tarde e nosso churrasco ainda não acabou, ó. Recebemos visitas da vizinha aqui do lado que disse que assiste os meus vídeos com as filhinhas delas fofas, como vocês viram aí. E o churrasco foi ótimo, maravilhoso, correu tudo bem, um sonho realizado. Porque eu vou falar pra vocês, gente. Fazia muito tempo que eu queria fazer um churrasco assim em casa, só que vocês sabem que eu morava em apartamento, né. E isso era meio que impossível, assim, fazer um churrasco como hoje que a gente fez aqui ao ar livre. Com a minha filha tomando um banho de banheira, né, com o sol, enfim. Nessa atmosfera, assim, bem legal que tá aqui. Estamos realmente muito felizes e realizados. E é isso que eu queria passar pra vocês, sabe, assim. Essa realização, porque eu sei que cada uma de vocês comemoram juntas. Vocês realmente acompanham fixamente. Vocês curtem comigo cada instante da minha vida. Então, eu acho que era mais do que obrigação minha, assim, fazer com que vocês percebessem essa minha felicidade hoje, sabe. Eu realmente tô muito feliz em ter esse cantinho aqui. Que pode ser um cantinho simples, sabe. Não é o cantinho mais luxuoso no mundo. Não é aquele espaço de churrasco com direito à piscina e tal. Mas tem banheira, né, ali de alumínio que a minha filha conseguiu tomar banho. Tem o meu amor do meu lado aqui, o meu churrasqueiro lindo. Que fez a melhor carne do mundo pra mim. Então, isso já é mais do que o suficiente. Então, é o que eu quero falar pra vocês. Seja feliz com o que vocês têm, sabe. Com que tá o seu alcance. Porque isso, pode ter certeza, isso é mais do que o suficiente. A gente não precisa de muito pra ser feliz. A gente tem que aproveitar o que tem. O máximo do que a gente tem. E o que a gente tem já é muito, comparado ao que outras pessoas têm, sabe. É sempre isso que eu procuro pensar, assim, e viver cada segundo. Porque a vida é muito curta, gente. Eu nem sei se eu vou estar aqui amanhã. Então, é isso. Obrigada por vocês terem me assistido. Eu espero que tenham gostado desse vlog aí. Que foi um vlog bem de última hora. Eu não planejei nada. Fui gravando. Mas vocês sabem que meus vídeos são assim mesmo, né. De momento. São realidade pura. Quem gostou do vlog aí, clica em gostei. Já vai falar, clica. Crica é ótimo, né. Coisas de tá aí. Inscreve-se no canal para os próximos vlogs aí. Vlogs da vida real, da realidade nua e crua. E beijo e até o próximo vídeo. Tchau.